O que o curso mudou na minha vida foi que antes de eu terminar a graduação, eu já consegui ingressar no mercado de trabalho. O curso aqui na Sática oferece oportunidade de iniciação científica, como bolsa de pesquisa, isso ajuda a solucionar os problemas que encontramos na indústria hoje em dia. A Sática proporciona o profissional a sair preparado para o mercado de trabalho, então o profissional vai sair graduado, já ingressado no mercado de trabalho. Me sinto em casa, porque a Sática faz se sentir em casa, aqui tu vai sentir a vontade de aprender o tempo todo.